E aí pessoal, a preparação do Grêmio para a decisão do próximo sábado. O que falam os bastidores sobre os lesionados? Quem não joga, quem é dúvida, o que se pode falar sobre isso? Nós vamos comentar a decisão, a preparação do time. O Grêmio tá focado no próximo sábado. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado da HMB Caraway. Ter um carro é ter um parceiro pra sua jornada, mas ter o Hyundai é ter a possibilidade de criar novas histórias, aventuras e memórias. Isso porque só os modelos da Hyundai são projetados com toda a tecnologia e inovação que você precisa pra ter um dia a dia ainda mais seguro e facilitado. Por isso, a HMB Caraway preparou pra você algumas condições especiais. É a sua chance de garantir o seu novo Hyundai e criar novas memórias. Olha só as condições da HMB Caraway. Creta Action a partir de 109.990, últimas unidades com preço antigo. Novo Creta Limited com valorização de até 4 mil na troca pelo seu usado. E toda a linha HB20 com IPVA 23 grátis. Crie novas histórias com o seu Hyundai e realize um test drive na HMB Caraway. Em Porto Alegre, ali na Ipiranga 5570. Mas tem Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Gente, como está a preparação do Grêmio pra decisão de sábado? Os bastidores do Grêmio agitados, nervosos. Por quê? Porque todos procuram saber o nível, o grau das lesões dos jogadores. Essa é a principal pergunta. Vinha tudo bem no Grêmio. E da noite pro dia, o Grêmio perdeu jogadores. Seja por convocação, seja por expulsão e seja por lesão. São três os nomes que são discutidos agora que dariam pro time um corpo. Eu falo de Pepe, eu falo de Fábio e eu falo de Cristaldo. A gente já sabe que não tem Carbajo e que não tem Vigiaçante. E aí a gente começa a entrar no bate-papo dos bastidores, do X9, como queiram falar. Eu recebi algumas informações ontem. Não queria entrar muito nessa ideia de diagnóstico. Mas as informações dão conta que Fábio e Pepe estão completamente fora. Os exames teriam detectado uma lesão que tiraria do campeonato gaúcho. Não é nem do jogo contra o Ipiranga. Então, a informação que eu recebi é que os dois, o Fábio e o Pepe, têm lesão grau 2. E que isso tiraria do gauchão aí. Nós estamos falando de um mês. A lesão grau 1 tira aí 15 dias. A lesão um pouquinho mais de 15 dias. A lesão grau 2 tira perto de um mês. A lesão grau 3 tira lá dois meses, dois meses e pouco. Tá? Então, essa é a notícia. Dito isso, nós vamos pra Cristaldo. Cristaldo teve um desconforto. Os bastidores falam também lesão. Claro que mais branda, uma lesão grau 1. Mas, lesão muscular não é uma lesão que tu possa botar pra jogar. Porque o risco de lesão é gigante. De tu perder por mais tempo. Então, fica ali, tem gente dizendo, não, ele vai ser preparado, ele pode não estar preparado fisicamente. Se ele tiver lesão muscular, ele não vai jogar. Então, essa é a discussão. Não existe, ele tá com uma lesão muscular, ele vai ser preservado e vai jogar o segundo tempo. Ele pode ser preservado por não estar bem preparado e não ter condição de jogar 90. Mas a lesão, quando há cicatriz ali, quando há o corte no músculo, ou cicatriza ou pode explodir. Então, esse é um dos problemas que o Grêmio tem em relação ao Cristaldo. Que a gente vai precisar entender como que o Grêmio vai proceder. Como que o Grêmio vai proceder. Hoje, o que a gente pode dizer é isso. PP, totalmente fora. Fábio, totalmente fora. Dogar o chão. Dogar o chão. Cristaldo, era uma preservação. Tem gente dizendo que é lesão grau 1. Nós temos que ficar de olho. Aí, a gente avança. Kahneman fora. Com possibilidade de Cristaldo. O Carbajo e o Vijaçante também. E aí vamos à preparação, à ideia de time. O Grêmio vai com o Adriel. Na lateral direita, João Pedro, que ontem treinou. O Vini, Bruno Alves e Reinaldo. Não acho que o Renato vai colocar o Diogo Barbosa. O meio campo, se a gente pensar por abertura, sem invenção. Porque o que é invenção? Não é uma crítica ao Renato, pelo contrário. É tu tentar tirar uma peça ou outra e tentar jogar pra dentro de volante pra tu ter mais soluções. Não me parece que vai fazer isso. Então, o que que seria? Como seria? Tiago Santos. Lucas Silva. Bitelo. Cristaldo. Ouvina. Ferreira. Ouvina. E lá na frente, o Soares. Essa é a composição. E isso é que tá se falando no bastidor. O Grêmio abrindo com esses dois volantes, que estavam, inclusive, no ano de 21, quando o Grêmio caiu, mas nós não podemos mais pensar nisso. Nós não podemos sequer sugerir isso nesse momento. Nós temos que tentar fechar um pouco a ideia, porque o Grêmio vai precisar da sua torcida. A movimentação pra compra de ingressos, ela é relativamente boa. Nós vamos ter mais de 40 mil torcedores. O Grêmio se mordeu com o resultado. Todos no Grêmio. Tão muito motivados. Tão todos montando. Se a gente pensar, toda essa estrutura tá muito bem montada. Toda essa estrutura tá muito bem montada. Então, essa é a relação e a forma como o Grêmio desenvolve nesse momento esse trabalho. O que nós podemos sugerir, ou pensar, ou imaginar, pra que o Grêmio faça diferente? Quando eu falei em inventar, traz o Bitelo pra segundo volante, bota com o Thiago Santos, joga o Zinho no canto, traz o Vina, joga com dois ponteiros, mas muda completamente o time. Nós temos que ter uma ideia de que o bastidor trabalha pro Grêmio tentar repetir o máximo que puder aquele jogo onde teve os três meias, o Soares, o desenvolvimento dos laterais avançando, tanto o João Pedro, que foi bem no segundo tempo no Grenal, como o próprio Reinaldo. E aí a gente vai se desenvolvendo pra chegar no ponto que precisa, que é vencer por dois gols. O objetivo é esse. O Grêmio precisa vencer por dois gols. A pergunta é, eu acredito nisso? Muito. Acredito muito na vitória do Grêmio. Acho que o Grêmio tá assustado um pouco. porque perdeu muita gente. É verdade que perdeu. Não é comum tu perder da noite por dia seis jogadores, sendo cinco titulares. Tu perde um, perde cinco. Perdeu o Kahneman, perdeu o Fábio, perdeu o Pepe, perdeu o Carbajo ou o Vijaçante, perdeu, pode perder o Cristaldo. É muita gente. É muita gente. Então, essa é a organização, essas são as primeiras informações, a gente vai colocando. O Eduardo Pequão está no treinamento hoje, e hoje, no início da tarde, a gente já traz novidades com relação a como está o treino. Lembrando que hoje é o último treino aberto do Grêmio. Todas as atividades, depois de hoje, serão fechadas no Grêmio, o Grêmio que também se concentra nessa linha. Que venha o jogo. Todos querem o jogo. Ontem eles querem. E isso é muito bom. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube. E aí Obrigado.